e aí meus amigos e família boa tarde mais uma dica aí do canal do marcelo moreira a quem sabe né aí ó quem tem esse suporte aí ó e não tem a que vai na cabeça lá como é que a gente tá no panela assim é e aí você vem com mais chave chave pontinha fina e aí e aí e aí e aí e aí e aí é maior que eu coloquei errado né e cabeçudo senhor e aí e aí e aí e aí é muito obrigado aí o canal tá subindo aos poucos e cá pouco só falta para ter as horas né só falta para ter as horas um salve aí né eu faço família nova tá aí ó Oi gente eu e aí e aí é só coloca aqui quando é assim não community ver isso faz tempo que eu queria traçar uns filhos assim para você e tem uma um f sacrificed aqui meu Deus do céu Aqui, lembrou quando é aquele boné chato. Aí você coloca ela aqui, baixou, 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 baixou. Beleza? Deixe seu like, seu comentário e muito obrigado. E até a próxima. Fui! 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 Fui!